A refinaria de Matarípe, a mais antiga do país, foi privatizada em 2021, pode ser recomprada pelo governo pela Petrobras. O interesse não é desmentido pela atual proprietária, a Acelen, que contabiliza recordes de produtividade. Em quase três anos de iniciativa privada, a produção aumentou de 205 mil barris de petróleo por dia para uma média diária de 260 mil barris. A empresa responde pela produção de 80% dos derivados de petróleo consumidos na Bahia e mais de 40% de todo o Nordeste. De cada R$ 100 gerados em todo o estado, 10 são relacionados com a produção da refinaria. Em arrecadação de ICMS, 17% de todo o imposto baiano é recolhido a partir da Acelen. Pela primeira vez desde a privatização, a empresa promoveu uma visita de um grupo de jornalistas para comunicar avanços de produtividade, mas sobretudo na pauta socioambiental. Economia de 4,7 bilhões de litros de água por ano, equivalente ao consumo de uma cidade com 109 mil habitantes. Redução de 11% no consumo de energia elétrica, o que daria para abastecer todas as casas de Feira de Santana ou todo o estado de Roraima com 636 mil moradores. Diminuição em um terço dos resíduos ou 7 mil toneladas de lixo a menos na comparação entre 2022 e 2023. Localizada em São Francisco do Conde, a refinaria de Mataripe foi fundada em 1950. Atualmente, emprega 2.455 pessoas, divididas quase meio a meio entre colaboradores e terceirizados. Os números fizeram a segunda maior refinaria do país ganhar prêmios entre as três melhores da América Latina por três anos consecutivos. Uma questão ronda a refinaria desde o meio do ano. A perspectiva de a Petrobras comprar novamente toda a planta e a operação. Em 2021, o valor anunciado da privatização para o fundo árabe Mubadala Capital tinha sido de 1 bilhão e 650 milhões de dólares. Em valores atuais, representaria mais de 9 bilhões e meio de reais. Desde junho, comenta-se o interesse da Petrobras em recomprar totalmente a refinaria. Os executivos não confirmam, mas também não desmentem a operação. Eu conversei com o vice-presidente de Relações Institucionais, Comunicação e ESG da Aceli, Marcelo Lira. Ele me disse que o tema da recompra está sendo tratado entre os acionistas do fundo árabe e a Petrobras. Não deu maiores detalhes, mas afirmou que os controladores tratam o assunto com responsabilidade porque conhecem e entendem a importância da refinaria para todo o estado da Bahia.